com vida aqui olha lá os três doguinhas Miquinho Maguinho e Maquinho tá com vida passeando na minha filha tá brincando Oi Miquinho e aí que ansado tá bom Pacheio tá bom Pacheio é é antes gostoso tô Pacheando os três amiguinhos é tô filmando vocês aqui Pacheio gostoso na graminha né Maguinho Maquinho e o Miquinho Pacheio lindos tá tudo passeando na graminha Pacheio lindos vamos voltar lá para o vovô né Miquinho a vovó Magnália vamos 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 isso vai lá Maquinho vai na frente com a turma a mamãe tá aqui atrás e não quer andar não vamos filho tá sol tá muito quente hoje gente vamos andar depois de novo muito calor solzão é gostoso é é Magnália tem que ver os poupilzinhos Eita